Mais um modelinho de blusa sem molde pra vocês, que eu sei que vocês amam. Prepara aquele top faixa, porque é só isso que você vai precisar pra fazer essa blusinha, tá? Quem quiser comprar as minhas roupas, os meus lookinhos que eu vendo, o link da minha loja tá aqui na descrição do vídeo, www.francielefernandes.com.br. Eu também vendo cursos de modelagem e costura. Os links estão aqui na descrição do vídeo e vamos começar. Conforme já tinha falado pra vocês, eu vou usar um top faixa como molde. É um top faixa normalzinho, tá? Ele fica certinho no meu corpo, eu gosto do jeito que ele veste. Então, pegue aí um top faixa que também vista bem. Coloquei meu tecido dobradinho ali. Esse tecido é uma malha liganete, que é uma malha bem molinha. Vocês viram que eu apenas contornei o meu crópede, porque aquela ali vai ser a minha parte das costas. Nas minhas partes da frente, eu vou cortar duas vezes. Eu vou deixar um palmo de distância da dobra, porque isso vai deixar essa parte da frente bem grandona. Aí, depois, a gente vai franzir ela com o elástico. Então, por isso que ela vai ficar bem grandona. Então, aumente um palmo aí. Se você aumentar mais, ela vai ficar mais franzida. Como eu sou bem magrinha, um palmo foi o suficiente. Daí, eu vou pegar essa própria parte que eu acabei de cortar e vou repetir novamente. Então, coloquei em cima do tecido de novo e tô cortando. Eu vou ficar com duas partes iguais para ser a minha parte da frente. Na parte das costas, não vou colocar forro, vai ser só aquela partezinha pequenininha mesmo. Prontinho. Agora, eu vou cortar as minhas mangas. Posicionei o meu top faixa aberto com o tecido dobrado ali, ó. Vocês viram? Marquei um palmo ali na parte de cima e também nas laterais para deixar de margem. E vou fazer um retângulo grandão. E apenas isso vai ser a minha manga. Lembrando que o tecido tá dobrado, tá? Então, ó, esse retângulo ali vai ser bem grandão. Como serão duas mangas, eu vou repetir. Então, eu dobrei o tecido novamente e vou cortar mais uma parte dessa. Porque eu vou precisar de duas mangas. Um pra cada braço, né? Então, estou repetindo ali. Com o tecido dobrado, tá? Prontinho. Mangas cortadas. Agora, eu vou cortar um cos pra colocar na minha blusa. Esse cos vai ter uma largura de um palmo. Então, eu coloquei o meu top faixa em cima do meu tecido dobrado também. Pra eu ficar com uma faixa inteira depois. E eu vou cortar contornando o meu top faixa dessa forma, tá? O top faixa está aberto. Porém, você não vai deixar ele abrindo pra lateralzinha que nem ele tava ali. Você vai subir reto. Agora, eu peguei as minhas duas partes da frente. Coloquei uma em cima da outra e passei duas costuras. Depois que eu fiz essas costuras, eu vou tirar os excessos. É uma costura bem na beiradinha, tá, gente? Ali na parte de baixo. Vocês já vão entender o porquê dessas costuras. Prontinho. Agora, eu vou dobrar essa parte ao meio e vou cortar. Lembrando que foram costuradas as duas partes juntas, tá? Ó, aquelas duas costurinhas ali embaixo é pra eu conseguir passar um elástico ali dentro. E pra esse elástico franzir essa partezinha, ele tem que ser menor. Então, vocês viram que eu medi e cortei um elástico menor. Agora, eu vou repetir. Pra eu ficar com dois elásticos do mesmo tamanho. E eu vou colocar um por dentro de cada uma dessas partezinhas ali. Com a ajuda de um grampo de cabelo, eu estou passando o elástico ali por dentro daquelas costurinhas que eu fiz. Quando o elástico entrar totalmente ali em uma parte, eu vou pegar, vou fazer uma abertura de dois centímetros. E depois, eu vou dar o acabamento dessa forma. Eu vou pregar os elásticos ali por dentro, tá? Acho que vocês conseguiram entender, né? Eu vou colocar o elástico ali dentro, depois eu vou passar uma costurinha fixando ele ali. E agora, eu vou fazer esse acabamento aqui, ó. Em uma das partes apenas. Porque vai ser aquela parte do meio da blusinha. Então, eu fiz duas dobrinhas pra dentro. Vou colocar uns alfinetezinhos. Pra ficar mais fácil pra eu costurar. Então, eu só franzi essa parte com o elástico ali embaixo. Depois que eu dei esse acabamento, eu vou terminar de colocar o outro lado ali do elástico e vou pregar. Aquele lado ali, eu já tinha pregado o elástico. Agora, eu passei uma costurinha só pro elástico não ficar solto, pra ele ficar bem pregadinho. Do outro lado, a mesma coisa. Preguei o elástico, aí eu vou fazer uma aberturinha de dois centímetros ali. Pra eu conseguir fazer duas dobrinhas pra dentro, pra dar o acabamento. Porque uma... Essa parte que eu tô dando o acabamento é a parte da frente da blusinha, tá? Então, é apenas em um lado que eu vou dar o acabamento. No outro lado, não precisa. Porque a gente vai dar continuidade à blusa. Se ficar alguma coisinha torta, alguma diferencinha, você tira. No meu caso, ali em um lado tinha dado uma diferença. Ó, então, fiz os acabamentos ali no meinho. Agora, eu vou pôr uma por cima da outra, assim, ó. Transpassando, mais ou menos, uns dois dedinhos. O transpasse, você faz se você quiser. Se você não quiser fazer transpasse, você pode deixar normal. Vou pegar a parte das costas, colocar direito com direito e fechar as laterais. Depois que eu fechei as laterais, olha só o resultado. Já tem uma carinha de blusa, né? Agora, eu vou fazer uma dobra. E tem que ser uma dobrinha um pouco grande, de mais ou menos um dedinho ou mais. Dependendo do tamanho da faixinha que você for passar ali pelo meio. No meu caso, eu vou passar um elástico roliço, que é aquele utilizado pra fazer máscaras de proteção. Porque eu acho que vai ficar bem delicado e bem bonito. Agora, eu vou pegar o meu cos, que é aquela faixa inteira, e vou fechar, porque ela está aberta. Depois que eu costurei fechando, eu vou dobrar o meu cos dessa maneira, que eu vou mostrar na imagem. Olha só. Dobrei ele dessa forma. Dobra bem certinho. Agora, eu vou pegar a parte das costas da minha blusinha. Vou marcar o meio. Vou marcar com um piquezinho. Agora, eu vou pegar a costura do cos e vou alfinetar nessa marcação das costas. Depois disso, eu vou continuar alfinetando o meu cos ao redor da minha blusinha, normalmente. E depois, eu vou passar uma costura. Se acontecer de as partes uma ficar maior ou outra menor, é só você fazer uma preguinha, que nem eu fiz ali, ó. Ou você dar uma esticada pros dois franzirem juntos. Porém, eu preferi fazer uma preguinha, que daí deu tudo certo. Agora, eu vou pegar o elástico que eu falei pra vocês, é aquele elástico roliço. Inicialmente, ele não tem um tamanho específico, porque eu simplesmente vou começar a passar ele por dentro da minha blusinha. Depois, eu vou ver o tamanho que eu quebro a minha tirinha e daí eu tiro. É porque assim, gente, eu comprei bastante desse elástico, porque eu sempre faço cropped de blusinha. Isso daí é ótimo pra fazer alcinha, cordinha, de qualquer coisa. Então, eu sempre gosto de ter bastante desse elástico. Terminei de passar ele por dentro daquele caminho que eu criei. E vou dar um nozinho e minha blusa já está com carinha de blusa, né? Ó, isso aí, na verdade, já é um cropped. Se você quiser deixar sem as mangas, você pode deixar. Agora sim, peguei a minha manga, eu vou fechar essa parte que tá aberta. Vou fazer isso nas duas partes, tá? Aí, depois eu vou virar pro lado direito e eu vou fazer as barras. E as barras também têm que ser umas barrinhas meio largas, pra depois eu passar um elástico ali dentro. É, em um lado eu vou fechar totalmente, e um outro lado eu vou deixar uma aberturinha de mais ou menos um dedinho, pra eu conseguir passar um elástico ali por dentro. Depois eu vou dar um nozinho, o elástico vai voltar ali pra dentro e eu vou fechar essa parte aberta. Então, eu peguei dois elásticos pequenininhos, preto. Pode ser de qualquer cor, tá? Eu peguei esse daqui e eu vou passar ali por dentro. Esse elástico menor eu vou passar nessa parte que eu deixei a abertura. Porque essa parte vai ser o punho. Que é aquela parte que vai ficar ali embaixo, perto da mão, né? Que é o punho da blusa. Aí eu vou passar esse elástico aí por dentro. Quando... Ah, tá. O outro lado eu vou pregar com o alfinetezinho, pra ele não soltar na hora de eu puxar. Então, você prega também o seu elástico, pra ele não entrar totalmente pra dentro. Daí, não tem como você tirar depois, né? Pra emendar. Vai esticando pra ajeitar tudinho. Depois que você tirou, aí você vai pegar as duas pontas do elástico. Aí eu vou dar um nozinho. Como esse elástico, ele é roliço, é mais fácil eu dar um nó. Aí eu vou dar um nó, bem apertadinho. Vou cortar o excesso. Agora é só esticar que o elástico vai se distribuir aí por dentro desse punho. E essa parte que ficou aberta, é só você costurar fechando. No outro lado, eu vou pegar, ó, essa parte, eu vou dobrar bem certinho a minha blusa. Eu vou pegar a parte que não tem a costura, vai ficar um lado com costura e um lado sem. O lado que não tem costura, eu vou fazer um leve cortezinho, só na parte de fora, tá? É um cortezinho bem pequenininho, só pra eu conseguir passar um elástico ali por dentro. E daí, eu vou tirar o elástico por esse próprio buraquinho. E essa parte aí, você vai ter que deixar sobrando uma parte do elástico, pra você dar um nozinho, né? Ou, no meu caso, ó, como eu já tinha cortado um elástico antes, acabou não sobrando muito pra eu dar um nó, ó. Acabou ficando pequeno. Mas eu acho mais bonito deixar maior, tá? Na outra blusinha que eu fiz, ficou bem maior. E dessa forma, está pronta a minha manga. Você vai fazer as duas iguais. Então, você vai fazer duas dessa. Agora, eu vou pegar a parte da minha manga que tem costura. Vou pegar a costura do meu crópede. Vou colocar costura com costura. E vou passar uma costura bem assim, ó. Uma costurinha reta. Lembrando de não deixar a costura pegar no elástico. Senão, vai atrapalhar no momento de você franzir a sua blusa aí. No momento de você ajustar ela. Porque é justamente pra isso que eu coloquei essas cordinhas de amarrar. Pra você ajustar da forma que você quiser. Aí, depois que colocar as duas manguinhas, o resultado vai ser esse. Gente, eu amei essa blusinha. Espero que vocês também tenham gostado. Além dessa blusinha, vai vir muitos outros modelos. Tanto de blusa, quanto de short, sem molde. Pra quem é iniciante. Esse shortinho foi feito sem molde. Então, se você quer assistir, é só você acessar o meu canal. Lembrando que já tem uma outra blusinha parecida com essa. Com manguinhas de tule. Aqui no meu canal também. E se você quiser receber mais vídeos como esse, é só você se inscrever no meu canal. Deixa um like aqui pra me ajudar. E deixa um comentário. Fala onde você usaria essa blusinha. De qual forma você usaria. Porque ela tem outras formas de você utilizar também. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo.